Canal Mensagens de Luz Apresenta Morri Adicto Dramáticos e emocionantes relatos De diversos espíritos que se entregaram às drogas durante sua última encarnação Psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho Pelo Espírito Antônio Carlos Responsável por essa coletânea de testemunhos Episódio 4 O Inomeado Barbixa Preparei-me por dez dias numa sala de aula para fazer este relato. Eu fiz e refiz muitas vezes. Almejei narrar minha história com o objetivo de alertar outras pessoas. Muitas vezes as lembranças do que vivi encarnado Vêm à minha mente como um filme chato e repetitivo. E essas recordações me fazem sofrer. Poderá se sentir melhor se recordar também dos acontecimentos bons. Aconselhou-me uma orientadora. Concluí com tristeza que as boas recordações eram raras. Presentes que ganhei nas creches, brincadeiras na escola, algumas vezes na infância em que me alimentei bem, quando vesti uma roupa nova. Essas recordações são de coisas materiais. Você não fez nada de bom a alguém? Insistiu a orientadora. Pensei. Dei um presente à minha avó, mas não vale porque eu roubei. Dei alguns presentes, mas nenhum foi fruto de um trabalho honesto. Defendi algumas pessoas, mas quase sempre para ter algo em troca. Somente uma vez, quando estava preso, defendi um jovem de ser torturado pelos outros detentos. Acho que foi a única vez que fiz algo sem esperar receber nada. E amargurava-me com as lembranças. Nasci num morro, numa favela, filho e neto de prostitutas. Ia a creches quando pequeno e, ao retornar em casa, ficava sozinho. Assim, aprendi a me virar, ficava solto pelo morro. Fui à escola, gostava. Aprendi a ler e a escrever com facilidade. Com dez anos, comecei a entregar drogas. Vovó me aconselhava. — Jair, você deve entregar as drogas direitinho. Faça seu serviço bem feito e não se vicie. Viciado não presta para nada e morre logo. Você é inteligente. Com mais idade fará com certeza parte do bando e poderá ser um dos chefes. Terá vida boa, tudo o que quiser. O dinheiro que ganhava ia quase todo para as despesas de casa. Não porque eu queria. Vovó e mamãe o tomavam de mim. Minha mãe era usuária, viciada em drogas. E vovó estava sempre me alertando. — Não use drogas. Veja como está sua mãe. Logo ela morre. Com treze anos, aprendi a lidar com armas. Tornei-me um membro da gangue infantil. Os adultos é que nos comandavam. Com quatorze anos, fiz o meu primeiro assalto. Roubei um casal de namorados. Dei o dinheiro para a vovó comprar remédios para minha mãe. E não parei. Passei a roubar, a entregar drogas e a assaltar a mão armada. Estava com dezesseis anos quando o chefe me chamou. — Barbixa, se você fizer um serviço para nós, entra para o bando em definitivo. Será um dos meus colaboradores diretos. Quase todos do bando tinham apelido. Eu deixei a barba que começava a crescer sem cortá-la e ganhei o apelido de Barbixa. O trabalho era matar um jovem da quadrilha inimiga que estava vendendo drogas no nosso território. O local que achávamos que era nosso, em que costumávamos fazer ponto. Segui o jovem por uns dias e, numa noite, o matei com um tiro na cabeça. Quando o vi caído ensanguentado, senti um mal-estar, mas que passou assim que recebi os cumprimentos e a recompensa. Passei a usar drogas, mas com cuidado para não me exceder. Determinei dias certos e somente usava a quantidade que separava para mim, e a consumia nas minhas folgas ou quando ia para casa descansar. Quando comecei a ter mais dinheiro, saí da casa de minha avó. Mudava muito de um barraco para outro e morava sempre sozinho. Vovó orgulhava-se de mim. Jair, é isso aí. Você deve crescer dentro do bando e não se esqueça de sua avó que o criou. Minha mãe estava muito viciada. As duas, vovó por estar velha e mamãe pelas drogas, estavam feias e não achavam mais clientes, então eu lhes dava dinheiro. Não gostava de fazer isso, mas vovó vivia me cobrando. Barbixa, disse meu chefe. Vou fazer um comando no morro vizinho e quero que você vá para lá com um dos meus comandantes. Aceitei. Assim, me livrei da vovó e de minha mãe e passei a lhes dar dinheiro de vez em quando. Tempo depois, mamãe desencarnou de tantas drogas que tomou e vovó se virava com pequenos golpes e até pedindo esmolas. Nesse morro em que passei a residir, tive muitas amantes e uma delas teve um filho, um garoto bonito. Separei-me dessa moça, mas dava-lhe dinheiro. Meu filho com três anos ficou doente e faleceu no hospital. Tenho uma lista enorme de erros cometidos. Assaltos, brigas e assassinatos. Atirei em dois jovens para roubar e um deles morreu. Matei um policial para subir de posto no bando. Mandei torturar uns inimigos e estuprei uma jovem. Vendi drogas. Fui traficante. Pelo meu ato ambicioso, viciei muitas pessoas, levando-as a sofrer e aos seus familiares. Devo ter provocado muitas tragédias. Se fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas, de quem sabe ser generoso, as mãos de quem comete crueldades tornam-se fétidas e sujas. Fui preso uma vez quando participava de um assalto. Eu devia distrair a polícia enquanto recebíamos drogas e armas. Me bateram muito na cadeia. Senti muito ódio. Fiquei na prisão por três anos. Sentia muito a falta das drogas. Entendi, então, que estava viciado. O bando a que pertencia me mandava drogas e patrocinou minha fuga. Voltei ao morro, ao meu posto, com mais vontade de servir ao bando, de praticar atos maldosos. Mais assassinatos. Estávamos brigando com uma quadrilha rival pelo domínio do morro. Num descuido meu, fui preso pelos inimigos, levado com mais dois companheiros para um local afastado que era conhecido por Desova. Estávamos amarrados. Atiraram em nós, nas pernas e nos braços. Senti os ferimentos arderem, doerem terrivelmente. Jogaram em nós álcool e gasolina. Apavoramos-nos, pois íamos ser queimados vivos. E foi o que aconteceu. Riscaram o fósforo e ficaram olhando de longe e rindo do nosso desespero e sofrimento. Pensei que não ia acabar mais aquela agonia, quando vi uns vultos nos tirarem de lá. Venham, deixem esses corpos carbonizados aí. Senti a dores terríveis. Levantei-me, senti-me confuso, tonto. Mas quis avançar sobre o grupo rival que ria, mas o vulto me segurou. Tomem isto, companheiro. Tomei um líquido e me senti melhor. Deixem-nos. A vez deles chegará como chegou para vocês. Morreram. Os seus corpos de carne faleceram, mas vocês, em espírito, continuam vivos. Vamos levá-los daqui. Não vi mais nada. Dormi. Acordei num quarto com os outros dois que morreram comigo. Eles acordaram também. Onde será que estamos? Perguntou um deles. Estou sonhando? Indagou o outro. Não, respondi. Acho que não estamos sonhando. Também não estou entendendo o porquê de estarmos neste local. Lembro que fomos presos. Eles nos amarraram, nos levaram para a desova, tiraram em nós e colocaram fogo. Foi terrível. Os vultos nos tiraram da fogueira, deram algo para bebermos e dormimos. Acho que estamos com eles. Mortos? Indagou apavorado um deles. Não sei. Expressei. Não temos os ferimentos. Cadê as balas das pernas e dos braços? E as cicatrizes das queimaduras? Logo um homem entrou no quarto e explicou-nos o que acontecia. Vocês de fato foram amarrados, receberam tiros e foram queimados. O corpo de carne que usaram para viver no plano físico já era. Virou carvão. Mas, como não morremos, somos sobreviventes, vocês foram trazidos para cá. Ânimo, moçada. A vida continua e poderão se quiserem viver melhor aqui do que lá. Sou encarregado de ajudá-los enquanto estiverem confusos. Estamos no inferno? Perguntou um dos meus companheiros. Que inferno que nada. Aqui é um lugar muito bom. Temos de tudo de que gostamos. Vocês vão gostar, esclareceu o homem. Mas Deus não castiga? Perguntou meu companheiro. É melhor não pronunciar esse nome aqui, advertiu aquele estranho homem. Não é bom de se ouvir. Esse camarada que você citou deve existir, mas não vem aqui nem julga ninguém. Não precisam se preocupar com isso. Com vontade de usar drogas, fomos levados para perto de um grupo. Achei estranho. Reparem bem para aprender, aconselhou o homem que nos ciceronava. Vocês eram assim como esses jovens. Tinham um corpo de carne e osso. Morreram e agora vão viver como eu. Somos agora almas dos mortos, como se diz no terreiro? Perguntou um dos meus companheiros. Somos chamados de vários modos. O certo é desencarnado. Prefiro o título de espírito trevoso. Vou ensiná-los a se drogarem. Esses caras são encarnados, porque vivem ainda usando um corpo material. E estão se drogando. É só chegar perto deles e sugar, que vocês sentirão os efeitos das drogas. Fiz o que ele me ensinou. Delícia. Sentir que usava drogas foi um alívio. Aquele homem nos ensinou muitas coisas. Mostrou-nos a cidade em que estávamos abrigados. Esclareceu. Aqui é uma das cidades em que vivem os que se revoltaram, como nós, contra aquele, cujo nome não quero dizer, que dizem que nos criou. Não me revoltei contra ninguém, opinou meu colega. Você deve tomar cuidado com o que fala. É novato e não vou levar em consideração. Como não? Você, por acaso, fez o que ele quer de nós? Foi bom? Seguiu seus mandamentos? Não. Você roubou, matou, cometeu adultério? Então foi um revoltado. Ou melhor, é um. Enquanto ele falava, nós três concordávamos com um gesto de cabeça. Demoramos alguns dias para conhecer a cidade, que era grande, um emaranhado de ruas tortas e muitos prédios. A vida aqui é parecida com a que eu tinha no plano físico, comentou um dos meus companheiros. De fato, não muda muito, explicou o homem que foi encarregado de nos orientar. Aqui temos chefes que mandam. Há prisões e castigos para os que não obedecem. Temos de servir à cidade e ao chefe. — Todos os que vêm para cá são tratados como nós? Eu quis saber. Nosso Cicerone gargalhou e respondeu. — Claro que não. Não vê as prisões lotadas? Os que servem como escravos? Os que são castigados? Vocês e eu fomos escolhidos para sermos trabalhadores diretos do chefão, isto é, pelo nosso histórico, pelo que fizemos quando encarnados, ele acha que podemos servir à sua causa. Fomos ruins o bastante para servi-lo, entendeu? — Acho que sim, respondi. — Fomos maldosos encarnados e continuamos a ser desencarnados. — Mais ou menos isso, esclareceu o homem. — Porém, advirto-os. Obedeçam e façam bem feito o que for ordenado. Nosso chefe é terrível com os desertores, traidores e desobedientes. Nós três o olhamos e concordamos em ser fiéis ao chefe. Mas um dos meus companheiros indagou curioso. Pensava que ao morrer ia ser castigado, mas continuei a viver como sempre. Essa história de fazer o mal e sofrer é mentira? O homem pensou um instante e respondeu baixo. — É melhor você não perguntar tanto. Muitos sofrem, sim. Já não vimos as prisões? Já andamos pelo umbral e vimos muitos sofrimentos. Uns dizem que os sofrimentos são consequências das maldades feitas, e essas podem tardar, mas não falham. Atos feitos, reação a caminho. Mas, para que se preocupar com isso? Quanto mais tardar, melhor. Vamos aproveitar o presente e não pensar no futuro. Ao escutar isso, senti um frio na barriga, e resolvi seguir o conselho. Se um dia tivesse de dar conta dos meus erros, o melhor era adiar. — Quem são aqueles ali? — São diferentes? — Perguntei. Eram os homens parecidos conosco, só que estavam com os cordões. — São encarnados — explicou o homem. — Devem estar dormindo. Isto é, seu corpo carnal está adormecido e eles vêm aqui para receber orientações. — Ajudamos muito os encarnados, que são nossos filiados. — Filiados? Indagamos os três juntos. — Claro. Vocês também, quando encarnados, foram nossos filiados. Tanto que, ao desencarnarem, fomos buscá-los. Desligamos vocês da matéria morta. Não os deixamos sofrer. Porque padeceriam muito se ficassem vivos, presos ao corpo físico morto. Estão abrigados aqui e eu estou ensinando a vocês como viver no umbral. Depois de dois meses em que conhecemos tudo, aprendemos a vampirizar para ter a sensação de que usávamos drogas. Participamos de festas naquela estranha cidade. Nessas festas vinham encarnados que se divertiam junto com os desencarnados. Podíamos desfrutar de todos os prazeres de que gostássemos. — Desencarnar não é ruim — pensei. — Vocês estão em fase de adaptação. Terão de trabalhar. Eu os estou ensinando. Portanto, trabalhando. Esse período terminou e fomos levados para conhecer o chefe e dele receber orientação. O chefe era uma pessoa que aparentava normalidade. Vestia calça jeans, botas pretas e camiseta. Lembrei que já o tinha visto nas festas e nelas estava vestido diferente, com roupas de couro, colete dourado e algumas joias. A vestimenta usada nessa cidade era diversificada. A maioria seguia o que os encarnados usavam no momento. — Sejam bem-vindos — falou o chefe nos olhando. — Espero que continuem a servir à causa. Não gosto de brigas e quero obediência. Vocês ficam sob o comando de um dos meus chefes diretos. Trabalhem e poderão usufruir dos nossos prazeres. Íamos nos separar. Cada um ia para um grupo. Quando estávamos para sair da sala, vi um homem que matei. Olhamos-nos furiosos. — Já falei que não quero brigas — falou o chefe em tom autoritário. — Você o matou e foi morto. Agora esqueçam isso. Seríamos muito mais fortes no plano físico se nos uníssemos aqui. — Não quero dividir forças. Temos bandos rivais e nossos inimigos declarados, os samaritanos, que não têm outra coisa a fazer que tentar nos modificar. Se não ficarmos unidos, acabaremos. Vocês não trabalharão juntos, mas deverão se encontrar pela cidade. Não quero que conversem nem que briguem, se não castigo os dois. Entenderam? Agora vocês pertencem ao mesmo bando. Obedecemos principalmente porque conhecíamos as prisões daquela cidade de Umbralina. Se encarnados acham que os presídios do plano físico são desumanos, os desta cidade e os de outras no Umbral são mil vezes piores, ainda mais que não se morre de novo. Meu primeiro trabalho era vigiar as festas. De dez em que trabalhava, podia desfrutar de uma. Organizava, vigiava para não ter brigas, trazia alguns encarnados e os levava de volta. Limpava os salões e podia transitar pelo plano físico, aproximar-me de encarnados usuários e sugar energias tóxicas. E as maldades continuaram. Tive outro trabalho, que era incentivar encarnados, principalmente jovens, a experimentar e usar drogas e incentivá-los a assaltar. Um dos meus companheiros gostava quando matavam alguém. Ele se deliciava com os fluidos de sangue. Vicia, explicava ele. Nunca experimentei. Meu terceiro trabalho em que fiquei muito tempo foi no Salão da Vingança. Era uma sala grande, uma das mais discretas da cidade, com quadros de anjos exterminadores nas paredes e de figuras ferindo com espadas e atiando fogo em outras pessoas. De seres abaixo das gravuras ou nas colunas exaltavam o direito à vingança. Na frente da sala, em posição de destaque, escrito em dourado, com fundo preto, estava olho por olho, dente por dente, ofensa por outra maior. Temos o direito de castigar o ofensor. Vingança sempre. O chefe da cidade raras vezes ia lá. Estava presente apenas quando havia assuntos mais específicos ou que envolviam um dos membros da cidade. Se não, quem presidia as reuniões era um dos seus comandantes. Era tudo muito organizado. Havia secretárias que tomavam notas e era designado um ou mais componentes da equipe para resolver cada caso. Eram muitos os membros da equipe que ajudavam nas vinganças. Quando um grupo acabava uma tarefa, tinha um período de descanso. Depois ele se apresentava para outra. Como iniciante, eu acompanhava os veteranos. Comecei por buscar encarnados e levá-los às reuniões. Na minha primeira tarefa, saí com mais dois companheiros. Chegamos à casa de uma senhora que estava revoltadíssima e se expressava exaltada. — Ele me paga! Ladrão! Maldoso! Quer me expulsar daqui! Para onde vou? Maldito! Que o diabo me ajude e o carregue para longe daqui! Ela dormiu e continuou blasfemando. Afastamos seu perispírito do corpo físico adormecido. Com educação, o que comandava a excursão lhe disse. — Senhora, sabemos que está sendo injustiçada e estamos aqui para ajudá-la. Ela começou a falar palavras injuriosas e meu companheiro interrompeu-a. — Venha conosco! Podemos lhe fazer justiça! A sessão no Salão da Vingança começava assim que os encarnados escalados para aquela noite chegavam. Cada convidado falava de seus ódios, escutava conselhos imprudentes e maldosos. A primeira a falar foi uma moça. Ele não escondeu que era casado. Queria-me somente como amante, mas abusou dos meus sentimentos. Terminou comigo dizendo-me que eu não presto e que a mulher dele é uma santa. — O que quer dizer? Perguntou o que comandava a sessão e que era chamado de muitas maneiras. Juiz, senhor feiticeiro, vingador, etc. — Ele se orgulha tanto do filho — respondeu a moça. — Está sempre dizendo que o garoto é isso e aquilo. Fala que eu não presto por usar drogas. Queria que o filho dele se viciasse para ele entender que viciado não é isso tudo que ele fala. O comandante fez a secretária escrever todos os dados dos envolvidos na história. Depois disse a ela. — Tem um preço. — Qual é? Necessitamos de uma pessoa para entregar na prisão telefones, celulares e drogas. — Mas estou dormindo. Como vou lembrar? Perguntou a moça. — Você será procurada por um encarnado que lhe pedirá para fazer isso. Se fizer, realizaremos sua vingança. A moça foi levada de volta ao corpo adormecido. Com o seu perispírito de volta ao corpo, os desencarnados repetiram muitas vezes do que ela tinha de fazer e acordaram-na. Acordada, sentiu que seria vingada e que tinha de fazer algo que lhe pedisse. E ficou com uma vaga lembrança do que ocorreu. Um grupo encarnado de traficantes usava da mediunidade de uma mulher para fazer intercâmbio com outro plano e escutar os companheiros desencarnados da cidade umbralina. Falaram dessa moça e eles a procuraram para oferecer drogas e o trabalho de entregar objetos no presídio. Ela aceitou. Uma equipe foi à casa do desafeto dela na tentativa de cumprir o acordo. Ninguém dessa equipe era viciado. Eram trabalhadores do primeiro escalão. Como eles mesmos dizem, não se pode confiar em usuários dependentes, pois não raciocinam direito e servem somente para trabalhos braçais. O grupo enviado estudou os hábitos da família e verificou que não ia conseguir viciar o garoto. Ele não dava a impressão de se envolver com drogas. A esposa era muito religiosa e os filhos também. Suas vibrações repeliam os membros da equipe da cidade umbralina. O menino era bom, educado, prestativo e estudioso. Desistiram. Mas como a moça fez a parte dela no trato e não seria possível conseguir fazer o prometido, fizeram-na se envolver com outro homem e ela esqueceu a vingança. E realmente a única prejudicada foi ela que buscou a vingança. A moça se envolveu com os traficantes, o que com certeza só lhe trouxe infortunios. A senhora que ajudei a trazer contou que fazia tempo era a inquilina de um senhor que morava no mesmo prédio. Ela vivia da aposentadoria e ele queria aumentar o aluguel ou iria despejá-la. — É um direito dele querer o reajuste do aluguel, falou o comandante, porque a senhora não mata. — Não tenho como nem forças, respondeu a senhora. — Ele tem vícios? indagou aquele que para a senhora era o juiz. — Bebe bastante. — Então vamos incentivá-lo a beber mais e quando estiver bêbada, a senhora poderá empurrá-lo da escada e roubar-lhe o dinheiro. Ela não gostou da sugestão e ficou quieta. Alguns encarnados gostam de ir e acabam sendo levados com frequência à cidade umbralina. Escutam maus conselhos e quando se dão conta estão ligados aos membros da cidade, presos a essa organização maldosa. Reconhecerão pelo sofrimento que quando quiseram que o próximo sofresse, fizeram muito mais mal a si mesmos. Dois dias por semana era para atender desencarnados moradores da nossa cidade e de outros locais do umbral. A especialidade do nosso tribunal era incentivar os vícios das bebidas e tóxicos. Quer vingança maior que ver nossos carrascos presos a vícios? Sabemos que os toxicômanos sofrem muito e fazem sofrer. É uma boa vingança. É muito ouvida essa expressão pela cidade. E eles, os moradores, são ativos, incentivam o consumo das drogas e se o incentivado tiver afinidades, é bem fácil. O livre-arbítrio é respeitado. Se a pessoa a quem querem atingir hora, vibra bem. É muito difícil esse acesso. É perda de tempo, como se costuma dizer. Se o vingador quiser insistir, é aconselhado a procurar outras equipes vingativas em outras cidades no umbral. Moradores do umbral, chefes, comandantes, não gostam de ociosos. Vinganças, crescimento de equipes e diversas tarefas exigem trabalho. Não tive cargos mais importantes porque não gostava muito de me dedicar ao trabalho. Fazia somente o que me cabia. O mal é ativo e os que querem ser chefes trabalham e estudam muito. Para tentar viciar alguém, primeiro uma equipe vai pesquisar e se acharem que dará certo, começam o cerco, os pedidos, os incentivos para que a pessoa experimente e, se ela o faz, são levados para perto dessa pessoa desencarnados, viciados, desesperados para vampirizar alguém que se droga. Muitos desencarnados dependentes são usados como escravos. Como a desencarnação não os muda, sentem-se aflitos para usufruir dos tóxicos. Assim, a equipe deixa esses recém-desencarnados junto dos encarnados que quase sempre atendem aos apelos desses viciados sem o corpo físico. Mas, às vezes, esses planos não dão certo. Basta que o encarnado peça ajuda e, conforme o local que clama por auxílio, esses desencarnados são afastados e, muitas vezes, socorridos e orientados. Mas não pensem vocês, encarnados que leem este relato, que todos se viciam por esse motivo. Esse tipo de acontecimento representa uma pequena porcentagem. A maioria se vicia porque quer e os motivos são muitos. Eu não gostava de incentivar ninguém a se viciar, embora soubesse que todos nós, encarnados e desencarnados, escutamos e atendemos a quem queremos. Sempre preferi fazer outras tarefas. E ainda bem que temos o nosso livre-arbítrio e somos, portanto, donos dos nossos atos. Tanto é assim que, nas cidades umbralinas, seus moradores, ao escutarem viciem-me porque fui obsediado, dão gargalhadas. Não é desculpa. Não é aceito como justificativa. A pessoa é considerada culpada. Nunca gostei nem gosto ainda de ouvir que tudo de ruim que acontece é obra dos maus espíritos, ainda mais quando nos chamam de demônio, diabo, capeta, etc. Eu que fui morador de uma cidade na zona inferior, um trevoso ou um imprudente como Antônio Carlos me denominou, reconheço meus erros, mas não gosto de ser responsabilizado pelos atos dos outros. Quando encarnado, fui mal e continuei sendo no plano espiritual, só que não quero ser mais. Nas cidades umbralinas, muitos gostam de escutar que tudo de ruim que acontece é por eles, dão-lhes importância maior que merecem. Encarnados fazem suas encrencas e, na hora do aperto, a culpa é do outro. Mesmo obsediado é culpado, pois se não vibrasse com afinidade, não seria. O tempo foi passando e eu fui cansando. As festas já não tinham mais graça. Comecei a sentir pena dos jovens que tinha de atormentar para usar drogas, como também não gostava de ver os castigos nas prisões. Fingia que estava tudo bem e passei a me isolar. Comecei a pensar muito no que estava fazendo, em como estava agindo, quando ocorreu algo com um dos meus companheiros. Ele me contou sua vida e me pediu ajuda. Barbixa, fui traficante, desses que não mostram a cara, que é escondido da sociedade. Comandava meu pessoal no morro e nas ruas e eles não sabiam quem eu era. Hábil para os negócios, comprava armas e drogas de outros países e as revendia. Fiquei bem financeiramente. Casado e pai de um casal de filhos, morava num belo edifício e viajava muito. Para minha esposa, eu tinha negócios de importação e exportação. Se ela desconfiava, não comentava, principalmente porque, quando ela me contrariava, eu era violento. Amava demais meus filhos, dava tudo o que eles desejavam. Queria que tivessem o que eu não tive. Melhores escolas, esportes, boas roupas, etc. Eram lindos, sadios e tudo parecia estar bem conosco. Estava na adolescência, o garoto com 15 anos e a menina com 13, quando fui assassinado. Quando se trafica, necessita-se estar sempre alerta. Estamos sempre querendo mais. Poder e dinheiro e os outros também. Minha morte foi dada por assalto. Fui desligado. Meu espírito do corpo morto. A mando do chefe desta cidade umbralina e trazido para cá. Quando encarnado, fui um colaborador fiel dele. Não gostei muito da forma de viver aqui. Amava a vida no plano físico, mas não reclamei. Estava acostumado ao luxo e nunca me droguei nem experimentei. Um traficante, para ser bom, não pode ser usuário. Vive do dinheiro dos dependentes. E aqui desencarnado, também não quis drogas. O chefe me recebeu, deu-me as boas-vindas e me falou. Logo você estará adaptado e será um dos meus comandantes diretos. É trabalhador e inteligente, porém advirto-o. Não queira meu posto. Isso realmente eu não almejava. Não queria ser mais chefe e estava muito preocupado com minha família. Encarnado, fui precavido. Deixei muitos imóveis no nome dos filhos e da esposa. E o negócio, o tráfico, de imediato, foi para o comando de outras pessoas. Logo que pude, acompanhado por outros companheiros, fui visitar minha família. Minha esposa gostava de mim, mas sentia muito medo do meu jeito de ser. sentia-se aliviada por ter se livrado de mim e tentado organizar as finanças. Susto mesmo tive quando vi que meus dois filhos estavam se drogando. Fiquei desesperado. Pedi ajuda ao chefe e dele ouvi. Aqui sabemos como viciar, mas não como conter o vício. Infelizmente, não posso ajudá-lo. Faça o trabalho que lhe foi designado e em seu horário livre você poderá ir para perto deles. É somente isso que posso fazer por você. Três anos depois, minha esposa casou-se de novo. Seu novo marido gastava muito o meu dinheiro ou o que acumulei. Meu filho tornou-se tão dependente que desencarnou após tomar uma mistura de várias drogas. Minha filha também estava dependente, já tinha sido internada várias vezes, envolveu-se com traficantes e levou várias surras de amantes viciados. Como sou infeliz. Fui com ele visitar sua família encarnada. A esposa estava triste pelos filhos, mas o marido tentava distraí-la e planejavam novos gastos. A filha estava internada, desesperada por usar drogas. A crise de abstinência era horrível. O filho estava completamente atordoado, perto de dois jovens encarnados que se drogavam. Pela primeira vez, senti pena de alguém, como também vi de perto um drama tão triste, um grande sofrimento causado pelos tóxicos. Chorei com esse meu amigo. Pensei por vários dias e achei uma maneira de ajudá-lo e aconselhei-o. Vamos levar seu filho à porta dos samaritanos. Quê? Lá ele vai ser maltratado, exclamou ele, espantado. Acho que não. Tenho prestado atenção nesses samaritanos. Nunca vi nem soube que eles maltrataram alguém por aqui. São sempre atenciosos e educados. Já vi muitos desencarnados que conosco eram farrapos e agora são sadios e aparentam estar bem. Vamos deixá-lo à porta. Tocamos a sineta e fugimos. Acudo meu filho e os demais? Perguntou ele. Sua esposa é adulta e não usa drogas. Sabe o que faz se acabar com todo o dinheiro azar dela. Depois, meu caro, o que adquirimos com desonestidade ou pelo sofrimento de outros não faz fartura. Isso é. Fui traficante. Não pensei nem por um momento nos usuários e agora sei que os pais sofreram e sofrem ao ver seus filhos dependentes. Mas e minha filha? Ele indagou e suspirou tristemente. Ela está internada. Vamos afastar todos os desencarnados viciados de perto dela. Quem sabe, não tendo esse incentivo, ela melhora, sugeri. Ele pensou e aceitou minha sugestão. Barbixa, agradeço-lhe. Vou pedir ajuda para meu filho na casa dos samaritanos. Mas vou junto. Não vou deixar que ele seja maltratado. Você faria mais um favor para mim? Não deixe, por favor, nenhum desencarnado viciado perto de minha filha. Prometo. Pegamos o filho dele, que era uma coisa, como normalmente chamamos um desencarnado completamente dependente, que não tem vontade própria e que só quer drogas. Aproximamos-nos cautelosamente da casa dos samaritanos, tocamos a cineta. Corri, mas fiquei olhando de longe. A porta se abriu e os dois entraram. Depois fui cumprir o prometido. Não deixei nenhum desencarnado viciado aproximar-se da filha dele. Mas a garota era muito dependente e, enquanto pude vê-la, ia de internações arrecaídas. Ela, apesar de jovem ainda, parecia uma velha. Senti medo e comecei a pensar o que seria de minha vida futura. Meu companheiro teve o retorno. Os filhos dele, pessoas que ele amava demais, tomaram do seu próprio veneno. Muitos anos depois, quando eu já estava abrigado, encontrei-me com ele que me contou. Barbicha, os samaritanos foram muito bons conosco. Abrigaram-nos. Meu filho foi tratado com carinho e demorou para se recuperar, mas pude ajudá-lo e também a muitos outros como ele. Trabalhando, aprendi muito. Foi com muita tristeza que compreendi minha parcela de culpa nesses sofrimentos. Minha ex-esposa e filha ficaram pobres, mas o marido da minha ex-mulher não as abandonou. Vivem de maneira simples. Minha filha não se libertou do vício. Tem sempre períodos de abstinência e outros em que se droga. A mãe cuida dela. Meu desejo é me preparar para reparar meus muitos erros, secar lágrimas, porque fiz muitos chorarem. Na cidade, embora bem guardada, não tínhamos como impedir que os samaritanos, os socorristas que eram chamados por nós por termos depreciativos, entrassem e tirassem de lá certos desencarnados. Eles são mais fortes, pensava. Comecei a sofrer, a sentir muita tristeza, cansaço e dores. Tinha, após as minhas tarefas, tempo livre. Resolvi visitar minha avó. Encontrei a bem velhinha, pedindo esmolas. Por um desencarnado que ficava por ali perto de onde vovó morava, foi informado de que minha mãe sofreu muito quando desencarnou e que, depois de algum tempo, foi levada pelos bons e não soube mais dela. Você, meu camarada, disse esse desencarnado, fazia parte do grupo do mal, desencarnou e ficou com eles. Mas os que estão viciados sofrem muito quando desencarnam. Sua mãe padeceu bastante e com certeza sofre ainda. Ninguém sabe o que acontece com os que são levados pelos bons. — Se eles são bons, ela só pode estar melhor, falei. — Será que não são julgados e levados ao inferno? Indagou ele. — Estou no inferno, afirmei. — E para lá não vai ninguém levado por bons. Eles buscam os que sofrem por lá. — Como você sabe que lá onde está é o inferno? — Claro que é. Para onde você pensa que eu iria? Matei, roubei, estuprei, viciei jovens e nada fiz de bom. — Onde estou é chamado de muitos nomes. Vale das Trevas, Era do Pó, Trevas Douradas, Lugar de Delícias, Território do Demo, Inferno, Humbrão, etc. — Será que os bons vivem melhor quando morrem? Perguntou ele. — Acho que sim. Exclamei. — Por que você não vai com eles? — Será que eles me querem? — Você sabe onde encontrá-los por aqui? Perguntei. — Não queria ir a uma das casas deles no umbral, pois, se o meu chefe souber, ficarei preso, mas gostaria de conversar com um deles. — Nas igrejas você pode encontrá-los. Vejo-os em todos os locais onde encarnados se reúnem para rezar. — Naquele templo ali, de uma seita evangélica, há sempre alguns desencarnados que parecem ser bons, informou. — Eu tinha de trabalhar e voltei à cidade. Tentei não pensar para ninguém perceber o que planejava fazer. Voltei mais tarde e fiquei na frente da igreja ou templo. Bati a porta. — Entre. Sinta-se à vontade. O que deseja? Perguntou uma senhora desencarnada. — Vocês vivem diferentes. São felizes? Sentem-se bem? A senhora é da equipe dos bons que tememos? — Somos desencarnados que tentamos fazer o bem para aprendermos a ser bons. — Estamos bem, sim. Somos felizes porque sentimos Deus dentro da gente e tentamos também ver Deus dentro de cada um. — Deus dentro de vocês? Como assim? Perguntei, interessado em compreender. — Somos espíritos criados por Deus. Ele está dentro da gente. Seu amor infinito irradia-se em nós. — Não existiríamos se isso não acontecesse, respondeu a senhora com delicadeza. — Acho mesmo que Deus está com a senhora, mas comigo não, expressei-me falando depressa. — Por que não? Perguntou ela. — Só fiz maldades nessa vida, respondi desolado. — Deus sempre está com você, você é que anda ausente dele. Maldade é a lama que esconde Deus na gente. Livre-se dessa lama, lave-se com penitências e sentirá Deus perto de você. Fiquei indeciso. Ela colocou as mãos sobre minha cabeça e orou por mim. Acompanhei sua oração. — Venha conosco, convidou ela. — Não fico sem as drogas, respondi. — Fará um tratamento. — Aceitei o convite e me levaram para um hospital, local limpo, claro, com cheiro bom. Tive crises de abstinência, muito dolorosas. Recebi muito carinho e aprendi a orar. A vontade de me drogar foi passando e veio remorso. — Matei, roubei, viciei pessoas, exclamava sentido e às vezes chorando. Trabalhadores do hospital tentavam me animar e orientar. — Ninguém vicia ninguém, somente nós mesmos é que podemos nos prender a algo. — Você incentivou, mas o incentivado tem o livre-arbítrio e se atendeu foi porque quis. Roubar é um ato errado, não se deve tirar objetos que pertencem a alguém. Corpos físicos são vestimentas que usamos para viver enquanto encarnados e ninguém tem o direito de se desfazer desse corpo, matando-o. Esse ato é um erro grave. Toda vez que somos responsáveis pelo sofrimento de alguém, criamos em nós um karma negativo. Ao matar um corpo físico, com certeza fez padecer essa pessoa, seus familiares e amigos. — Eu não pensava nisso quando encarnado. O ato de matar não me parecia ser tão grave. — Como não? Não era o castigo máximo que vocês usavam contra seus inimigos? — Mata-se o corpo, mas não a alma, o espírito, disse em tom arrependido. — Sim, você também foi assassinado, mas tudo passou. Agora deve pensar em reparar esses erros. Comecei a sentir muito remorso, como essa dor era intensa. Chorava, aproximava-me e lamentava-me. — Você não pode continuar assim, aconselhavam-me. Esses meus erros são lama fétida que sinto grudada em mim. Tenho de chorar. Ela não pode ser lavada pelas minhas lágrimas? Perguntei. Parte dessa lama já endureceu. Para desgrudá-la será somente com um trabalho edificante. Lágrimas de sofrimentos lavam-na, mas preferimos que comece a reparar seus erros, ajudando a outros que sofrem. Não estava sujo. Todos me viam limpo, mas eu sentia lama dentro de mim. Fiquei com essa impressão de que meus erros eram lama e estavam no meu interior. Era sujeira de dentro e essa sensação é ruim de sentir. Por isso me denominei na narrativa de enlameado. Nunca trabalhei para valer e está sendo difícil fazer algo útil. Fui estudar e tenho tarefas para fazer que me cansam e acabo resmungando. Acho que eles aqui neste posto de socorro têm muita paciência comigo. Tento melhorar-me, estudar. Às vezes me entristeço e a dor do remorso é forte. Tenho lutado contra a minha ociosidade, o que não é fácil. De uma coisa tenho certeza que não quero, é voltar para o umbral. Primeiro porque depois da minha traição, do meu pedido de socorro, que é por eles considerado desertão, serei tratado como escravo ou trancafiado naquelas horríveis prisões. Depois, não quero mais fazer maldades. Tenho consciência agora da enormidade dos erros que cometi e que esses atos são meus, estão em mim como lama grudenta de que terei de me desfazer e não quero aumentá-la. Sou uma pessoa infeliz, embora não esteja sofrendo por atos externos, sou infeliz porque a felicidade ou infelicidade é algo de dentro de nós. Envolvi-me com drogas para ter facilidades. Fui traficante. Usei-os porque gostava. Como nunca me excedia, achei que não era dependente, mas desencarnei viciado e vampirizava encarnados usuários para ter a sensação que elas me proporcionavam. Minha maior dificuldade aqui no plano espiritual com os desencarnados bons é me empenhar no trabalho. Fui acostumado com facilidades de que, infelizmente, gosto. Até na prisão, quando fui preso ou encarnado, não achei tão ruim, pois lá não fazia nada. Entusiasmo-me com uma tarefa, mas por poucos dias. Logo demoro para realizá-la e perco o interesse. Pacientemente, os orientadores me incentivam e escolho outra tarefa. Tenho consciência de que devo me melhorar. Não quero reencarnar com o vício da ociosidade porque com certeza procurarei facilidades e novamente correrei o risco de praticar atos ilícitos. Sem um trabalho edificante, paramos no caminho e, quando não somos úteis, acabamos por cometer erros. Foi por eles, os tóxicos, que cometi erros terríveis. Já os amaldiçoei, mas me foi explicado. Todas as matérias inertes são neutras. Exemplo, dinheiro, alimento, remédios, tóxicos. Temos o livre-arbítrio de usá-las ou delas, abusá-las. Você não deve maldizê-las. Para alguém que nunca experimentou drogas, elas não lhe são prejudiciais. Arrependo-me muito. Meus planos para o futuro são aprender a trabalhar e ser útil aqui na espiritualidade. Tenho muito medo de reencarnar. Temo as reações dos meus atos. Pedi para ficar na espiritualidade por mais tempo. Só que na espiritualidade onde moram os bondosos, não pode abrigar os ciosos. Mesmo sem merecer, tenho recebido muito e sou grato. Compreendo agora que Deus está em mim e sinto muita vergonha. Ainda me sinto afastado de Deus. Acho que somente o sentirei quando conseguir tirar a lama de meus erros de dentro de mim. Explicação de Antônio Carlos Temos realmente a liberdade de fazermos o que quisermos. As leis dos encarnados, porém, existem para conter abusos, tanto que colocam infratores de suas leis em prisões. E muitas vezes, mesmo trancafiados, continuam cometendo maldades. O fato é que mesmo todos, tendo o livre-arbítrio, não praticam todos os atos que desejam. Existem leis e pessoas que podem podá-los. Quem pratica atos errados é responsável por eles. Planta-se o que quer e colhe-se inevitavelmente o que foi plantado. Quem causa sofrimento sofre para se equilibrar, podendo suavizar o sofrimento por uma reparação sincera, fazendo o bem e amando. O trabalho por preencher o tempo das pessoas de modo praticante impede-as de praticar atos indevidos. Não encontramos dificuldades para viver decentemente. Jair escolheu um caminho perigoso, viciou-se, traficou, etc. Muitos como ele acham que esses erros grudam em si, outros sentem como se fosse lama fétida. Tudo isso é figurativo. Ações que praticamos nos pertencem, boas ou más. Quando ele desencarnou, os umbralinos lhe deram água. Desencarnados, principalmente os recém-desencarnados, sentem muito os reflexos do corpo físico, sentem-se necessitados do que os nutria. Sabemos que no umbral existem escassos alimentos e poças d'água. Nos agrupamentos desses moradores do umbral, há água mais limpa e eles também sabem energizá-la para dar alívio. E eles, Jair e seus companheiros, adormeceram pela ação hipnótica dos que os desligaram. Alguns leitores poderão indagar, Jair não sofreu? As reações dos nossos erros não são imediatas. Algumas pessoas as sentem na mesma encarnação, outros, quando desencarnados, e uns em próximas encarnações. É por isso que vemos muitos sofrimentos no presente que somente podemos explicar pelo passado. Daí o medo de Jair de voltar ao plano físico. Aqueles que ainda são rebeldes estão contra as leis da bondade, agrupam-se, organizam-se e muitos são inteligentes e estudiosos. Nessas cidades existe de tudo. Suas prisões são horríveis e lá sofre-se muito. Os escravos também não têm vida fácil. Eles precisam de quem trabalhe para verificar se suas ordens são cumpridas. Brigam esses moradores umbralinos entre si. Como vemos no plano físico, luta-se pelo poder e dinheiro, às vezes com descrição para não haver escândalos. No umbral há lutas e quanto mais escândalos, mais vantagens. E todos os moradores da zona umbralina têm inimigos comuns, que deveriam ser considerados amigos porque são realmente os únicos que têm, os socorristas, os trabalhadores do bem. Eles se protegem entre si como podem, como conseguem, mas sabem principalmente os mais inteligentes que estão à margem do caminho, que deverão voltar a caminhar para o progresso e que serão cobrados por suas ações maldosas. E alguns fazem de tudo para adiar o começo da colheita. Somente os que perdoam podem caminhar para o progresso e aprender a amar de modo verdadeiro. A vingança é sentimento de imprudentes. Vemos nas zonas umbralinas muitas organizações que se dedicam à vingança. E eles, os vingadores, sabem que, quando conseguem viciar alguém, a vingança já está realizada. O viciado sofre os familiares talvez mais ainda. Mas os vingadores têm conhecimento que não se pode forçar ninguém. Somente conseguem viciar quem estiver a fim. Como é importante, antes do descanso físico, de dormir, orar e ter bons pensamentos, ser grato, estar bem-humorado. Teremos companhias que pensam como nós. Aquela senhora blasfemou, tinha rancor e teve encontro com desencarnados maldosos. E isso ocorre, infelizmente, com muitas pessoas. Esses vingadores desencarnados podem ajudar em vinganças, mas a cobrança é cara, não compensa. Se ela os tivesse atendido, matado o seu locatário, iria para a prisão e eles não fariam nada por ela e, além disso, depois de desencarnada, seria tratada como assassina. Grande imprudência é se envolver com pessoas que não têm boa índole. Outro caso de vingança que Jair narrou foi de um homem que traiu a esposa. Com certeza, ele tinha uma família unida e gostava deles. A moça aclamou por vingança. Às vezes, por atos assim, sofrem todos. Infelizmente, cenas deprimentes de ver acontecem onde escorre sangue e os desencarnados sugam fluídos. Esse fato não ocorre em hospitais, postos de socorros de encarnados onde existem socorristas que o impedem. Acontecem em locais onde existem brigas com ódio. Vemos também alguns desencarnados em locais onde sacrificam animais. Se uma pessoa boa é assassinada num assalto por balas perdidas, esses desencarnados sugadores, conhecidos entre eles por vampiros, não conseguem sugar. Jair nos narrou algo muito certo. Nem tudo de ruim que nos acontece é devido a atitudes de outras pessoas, sejam encarnados ou desencarnados. Não pode haver exageros. Incauto quem não crê que energias negativas, sejam elas quais ou de quem forem, possam nos atingir, como também aquele que acha que tudo que nos acontece é por influência alheia. Nunca se deve esquecer das reações de nossas próprias ações e se vibrarmos no bem, nada de mal nos atingirá. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL